Olá, açucaradas! Voltei pra segunda parte do vídeo. Bem, percebe-se que eu gravei no mesmo dia, né? Porque é o mesmo acessório de cabelo, é o mesmo matol, é a mesma blusa. Mas é pra não ter trabalho, né? E eu sou preguiçosa demais pra trocar de tudo. Amei aqui senti que é outro dia, não. É o mesmo dia, gravei duas partes e vamos que vamos. Nessa segunda parte eu vou falar de cuidados diários. Assim, o que eu uso no dia a dia, quando eu lavo, passo... Passa a cabeça, como é difícil, né? Assim, como eu lavo, o que eu uso depois de lavar, etc e tal. Assim, no momento eu tô usando esse shampoo e condicionador da Glendex. Tá até na metade já. Eu uso com boy. É o que a gente tá usando todo... Eu lavo a cabeça de duas a três vezes na semana. E, assim, mais um certo a três vezes, né? Segunda, quarta e sexta. Ou terça, quinta e sábado. Vou intercalando. E um dia da semana eu já expliquei que eu tiro pra poder cuidar dos fios mais profundamente. E, assim, o meu tratamento é diário. Eu uso tudo até o fim, tá bom? Às vezes eu troco pra testar, como eu já expliquei pra vocês, mas eu volto a usar. E agora, no momento, eu tô usando esse tratamento de VCA, que é bem bacana. Vou deixar o link no blog do tratamento que eu fiz. Do que eu achei dele e tudo. E eu tenho curtido bastante. Pra finalizar. Assim, eu não usava nada. Eu tinha um silicone aqui no banheiro, que vocês não tem noção de ver, tem uns dois anos já. Desde que eu, tipo, comprei na casa da minha mãe e veio pra cá. Tipo, já me tinha... Porque eu não usava. Eu comecei a usar mesmo depois da Glambox, porque todo mês, praticamente, vem alguma coisinha de cabelo. Que é bem bacana. E eu percebi que meu cabelo ficava mais bonitinho quando usava. Então, assim, como o blog, assim, eu vou invento essas coisas, assim, acabo recebendo, ganhei e sorteio também algumas coisinhas, assim. Aí, às vezes, assim, o que eu uso, o que eu ganho na Glambox, eu uso. Aí, às vezes, eu passo pra minha mãe, pra minha prima, isso, pra marido, papai, papai, coisas assim. Aí, eu só tenho uma cabeça só. Se eu tenho um cabelo só, a gente não dá conta. Então, assim, a Glambox, eu sei que eu gosto mais de produto, mas... É uma só, né? Produto é invalidade, eu tenho medo de estragar, eu tenho medo de ficar aqui parada. Então, às vezes, eu passo pra frente algumas coisinhas e outras eu fico pra mim. Quando eu amo muito, 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 muito mesmo. Se eu for me mata de vergonha, a gente, desculpa! Desculpa, gente, eu vou aprender a lidar com ele. Aí, assim, eu costumo intercalar cada lavagem em um produtinho diferente. Assim, eu uso um creme pra pentear, esse é o de jamboranjido, mesmo do creminho de tratamento. Eles dois vinharam juntos. Foi o que melhor deu no meu cabelo, gente, meu cabelo fica maravilhoso com isso aqui. Ele é, tipo, ele é muito, muito, muito bom, meu cabelo fica super macio, super, super, super top, assim. Meu cabelo tá meio bagunçadinho assim, gente, pra explicar. Eu tô usando um negocinho que vem na Glambox. Eu nem vou apresentar aqui ainda, porque eu comecei a usar ele ontem. Aí, a primeira vez que eu uso, eu não sei muito bem a quantidade, aí ele fica meio bagunçadinho assim. Depois eu vou, quando eu vou mostrar ali direitinho, eu vou passar a resenha pra vocês e vou dizer o que realmente achei. Aí, eu uso esse creme pra pentear, jamboranjido, o boy também usa. Aí, o que acontece? Ele não fecha o vidro, aí eu vou sacudir pra passar no cabelo, vai creme pra tudo quanto eu mato. Quem é casada sabe como é, quem namorado dorme em casa sabe como é. Tipo, ele usa tudo que eu uso. Aí, eu lavo o que vai ser de novo e faço este óleo que eu ganhei no sorteio da Simone Aline. Aí, até caiu no chão, né, voou. Tipo, pá, aí a topa quebrou. Fiquei super chateada, porque, poxa, esse vidro tão lindo, tão lindo. Ele é super cheiroso, ele deixa o meu cabelo, tipo, super bafônico. Adorei esse tratamento da Lélis, que é pro cabelo. É muito, muito, muito bom mesmo, gente. Ele é lindo. Eu falo, tem tendência a produtos voarem na minha mão, vocês não tem noção. Qualquer coisa na minha mão pode voar. Vocês vão perceber isso com o tempo. Então, eu uso esse óleo muito, muito bom mesmo, gente. Super aprovado, gostei bastante. Ele é 4 em 1, gente. Ele tem ojom, argam, monói e macadamina. Muito bom mesmo. Aí, eu lavo a cabeça de novo. E isso aqui vem da Globox, eu não falei, meninas, que eu sempre uso o que vem. Gente, tudo que parece que eu tô no blog, eu uso mesmo, tá? Sério, eu uso, uso muito. Aí, esse creminho aqui da Ocebe, esse olhinho. Esse aqui é versão menor. Minha mãe tá versão grande. Aí, como eu sou filho, eu tenho que usar a peça que é pequena. Aí, é isso. Aí, ele é de flores preciosas. É muito gostoso. A resenha dele vai entrar no blog, eu acho. Vai, já entrou. Quando esse vídeo for lá, ele já entrou no blog, essa resenha. Tô enlouçado bastante dele. Ele é bem levinho e ele deixa o meu cabelo super bonitinho. Eu gosto de usar muito ele. Tô gostando de usar bastante. Tô assistindo os produtos diariamente. Tipo assim, lavei a cabeça, passa. Eu não uso nada diariamente, porque acho que pesa muito e faz mal. Aí, segredinhos, bafos assim do meu. Quando eu quero me arrumar mais, ou então quando eu vou sair. Ou então quando o cabelo tá tipo... E eu tenho que ir pra rua, então até dentro de casa mesmo. Porque não tem necessidade de eu ficar bruxo dentro de casa, né? Então vai. Quando eu uso o alce, eu passo esse spray que veio na Globox. Que eu até já fiz de exemplo lá. Que eu adoro de argão. Tipo, vou... Abre o buraco na camada de ozônio. Tipo... Gente, isso aqui é salvação. Tipo... Se você usa bolsa grande, pode colocar ali dentro da bolsa. Sério, meninas. Ele tipo, ele resolve o teu problema tipo... Na hora. Tipo, o cabelo fica muito lindo, muito macio, muito cheiroso. Diminui o frizz na hora. Então tipo, é muito, 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 muito bom usar isso aqui. Ele me salva muito, assim. Eu uso o alce e passo ele. É sagrado. Cabelo tá bagunçado, tá ruim. Não dá pra ir pra rua. Uso ele. Essa... Eu nunca imaginei que se espre... Eu não vou ter muita fé não, sério, gente. Quando eu li isso aqui, vai ser esprejado. Agora é sacanagem. Aí a pessoa derrubou a minha viada dela aqui. É que eu tenho... É isso que eu tenho que tirar da Amazona. Um dia eu faço um vídeo dela e vocês vão ver a favela que ela é. Acho que tá tudo jogado, assim. Tudo em cima. Aí o que eu tô usando. Excesso para o outro vídeo. Deixa eu ver. Aí... Voltando. Eu não tinha posto muita fé nisso. Até a primeira vez que eu saio. E eu falei assim... Gente, como eu pude viver assim tanto tempo sem spray de argã. É bacana que tem spray de brilho. Tem o Jojon também. E eu recebi o de argã. E amém. Como eu pude viver tanto tempo sem isso. Muito bom. E quando a pessoa vai pra um evento chique. Aí já tá fora com o boy. Ou então vai fazer qualquer coisa parecida. Assim, bem chiquezinho. Assim, precisa de estar poderosa. Redken, né, na verdade. Eu nem acredito que eu tenha isso aqui em casa. Nem acredito. Isso aqui eu ganhei há exatamente um ano. Num evento de quatro anos do blog da Beto Pinheiro. E no kit. No press kit do evento do aniversário dela. Tinha um redken. Gente, isso aqui é muito bom. Faço chapinha. Boto no cabelo. Babá. Fica um escândalo de brilhoso, de macio, de lindo. Vocês viram a foto no blog, né? Gente, tipo, toda vez que vocês viram o meu cabelo. Tipo, super, tipo, hiper ultra. A bagunificou no evento. Pode ter certeza que eu usei isso aqui. Ele é pra cabelo pintado, mas... O poder disso aqui nos cabelos virgens também é maravilhoso, gente. Vale a pena. Quase não uso, né? Porque... Você até tem poucos reais. Ai, tipo, facadinha, né? Já chorei com a H1,40. Eu não posso pagar 200. Um espreito de cabelo. Acho que até me infarto. Não, é coisa da vida. Aí a gente aprende. Mas acho que tudo bem. Então, é isso, meninas. O que eu uso no meu dia a dia, assim. De segunda, sexta, sábado, domingo. Porque, assim, eu não tenho o dia certo pra fazer massagem no cabelo. Quando eu tô afim. Tipo, uma vez por semana. Quando eu acho que tem necessidade. E a dança de semana são esses. E os especiais que eu mostrei aqui pra vocês. Aqui pra vocês. Então, é isso. Não tem muitos segredos. Tá? Não tem nenhum. Pentei o cabelo só a noite antes de dormir. E quando eu lavo. Tá? Eu lavo antes de dormir. Tipo, eu lavo em volta de 5 horas da tarde. Aí até a hora de não me dar secou. No inverno eu tenho que lavar cedo. Porque aí chega na hora de dormir e ainda tá molhado. Não, mas é isso. Eu. É como eu cuido. Não tem muitos segredos. É o que eu tô usando no momento. É o que tá dentro da minha rotina. É o que eu tô amando. E é isso, meninas. Açucaradas, desculpa. Então é isso. Tô pensando aqui no próximo vídeo. Eu acho que eu vou falar um pouco do que como eu cuido do meu rosto. Porque eu acho também bem bacana. Porque a gente tem que começar a cuidar da desde novinha. Grava um vídeo sem maquiagem, tá? Ah, segredo. Só de batom. É o cereja, tá gente? É o cereja da Natura. Acessório de cabelo da Nini Chique. Então é isso. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Beijos açucarados. Eu vou, mas eu volto aí. Prometo. Adiós.